Fala galera, lembra aí que o desafio Corpo Forte Treinando em Casa vai começar amanhã no meu Instagram então clica no link aqui na descrição desse vídeo e reserve a sua vaga, as vagas são limitadas hoje o treino foi de empurrar, comecei do exercício mais difícil para o mais fácil então no caso mais difícil foram essas handstand push-ups um pouco mais inclinadas isso vai fazer com que pegue bastante a parte superior do peitoral então para você que quer um peitoral bem maior, é importante que você trabalhe nessa parte superior do peitoral que é a parte mais difícil de desenvolver, principalmente na calistinha vou mostrar aí para vocês todas as séries, fiz 4 repetições, 5 séries que dão no total de 20 repetições E aí E aí E aí E aí E aí E aí Segundo exercício aí, as Bulgarian dips É um exercício, um exercício bastante difícil, mas que eu gosto muito, principalmente nessa parte final aí eu tento segurar um pouco para trabalhar bem essa extensão do peitoral sinto o pump muito bom depois desse exercício fiz aí 15 repetições na primeira série, depois não consegui fazer tantas e é assim que vai acontecer, quando você faz um exercício próximo da falha sempre na próxima série você não vai conseguir fazer exatamente o mesmo número de repetições então é muito importante que você trabalhe próximo da falha não vá até a falha em todas as séries até porque você vai comprometer o volume total de treino é muito importante para que você tenha um volume suficiente de treino para gerar hipertrofia, para gerar uma adaptação é necessário você tentar utilizar com sabedoria, com inteligência aí o seu volume de treino, a capacidade do seu corpo se eu fosse para falha em todas as séries, eu provavelmente não conseguiria completar esse treino certo? então acontece muita gente acaba falando comigo Pinho, eu vou até o limite nos meus treinos, para eu não sinto dor no dia seguinte, eu não sinto absolutamente nada então é justamente por isso as pessoas às vezes vão até a falha, fazem poucas séries e não conseguem dar um volume suficiente e aí como você pode perceber, a última série consegui fazer com bastante dificuldade 12 repetições o terceiro exercício foi o SSD, tentando trazer o meu tronco paralelo com o chão como você pode perceber, estava tendo bastante dificuldade o Mark me introduziu esse exercício aí semana passada, eu gostei bastante, principalmente quando vai até o final eu sinto bem aquela extensão completa, uma amplitude bem bacana aí do músculo do peitoral eu mostrei para vocês aí a primeira e a última série estou fazendo poucas repetições, tentando focar na técnica, apesar de não estar 100% mas prometo para vocês que vou melhorar nas próximas semanas esse exercício quarto exercício, uma super série de dois exercícios bem desafiadores se você tem algum histórico de lesão no cotovelo ou no ombro eu recomendo você começar com a variação mais fácil desse exercício tentando inclinar um pouco seu corpo, deixar as argolas um pouco mais altas e eu recomendo também que deixe levemente flexionado aí o cotovelo isso vai permitir que alivie um pouco aí dessa tensão nessa fase final do exercício, no bíceps, você pode perceber aí que tem uma extensão do bíceps bastante grande, mas como esse exercício não é para bíceps ele vai focar no peitoral, então deixe levemente flexionado para evitar aí algum risco de lasões e imediatamente depois faça suas flexões normais e finalmente no quinto exercício a gente vai trabalhar tríceps um erro muito comum que as pessoas fazem, elas querem crescer o tríceps e elas acabam iniciando com tríceps e um músculo que deveria ser mais focado como peitoral acaba deixando para segundo plano então eu recomendo que no final do seu treino você faça algum exercício mais isolado você pode perceber que nesse exercício eu estou tendo bastante dificuldade mas é isso aí, sem dificuldade não há crescimento lembre disso sempre que você for para o seu treino e achar o treino muito difícil e o último aí a gente vai fazer um finalizador, um exercício bem mais fácil fiz aí tentando adicionar uma pausa, mais ou menos uma pausa aí no final descendo controlado, subindo de maneira explosiva eu tentei tocar o meu nariz no chão em todas as repetições por 4 séries de 20 então fica aí com esse final desse meu treino tente não exagerar no volume, certo? se você é iniciante você provavelmente vai se sentir muito dolorido tente respeitar o seu corpo mas também se conheça o suficiente para saber quando você pode dar mais no treino, certo? se você não está se sentindo absolutamente nada no dia seguinte isso quer dizer que o seu treino não está gerando o estímulo necessário para a sua musculatura crescer então é isso aí galera, espero vocês amanhã lá no Desafio Corpo Forte Treinando em Casa clica no link aí na minha bio e a gente se vê lá valeu e até a próxima